48 horas acordado, esse é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, esse é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Eu espero que venha aqui na área rapidamente para trazer para vocês como para abrir o seu caminhão nos remodelos aqui, eu estou aprendendo isso aí agora também, está meio bugado aqui ainda o meu processo de fazer caminhões, no final se der tempo aí eu mostro o caminhão para vocês, e é o seguinte galera, vou ensinar aqui rapidinho para vocês para não ficar aquele tutorial muito comprido, beleza? Então é o seguinte, vocês vão precisar da pasta base da extraída aqui do Euro Truck 1.3.1, do Zemodeler 2 e o ETS Edit, vai estar aí na descrição se eu achar, se eu não achar é procurando no Google aí rapidinho vocês acham, mas é o seguinte então, vamos lá aqui, vocês vão criar uma pasta aqui na sua área de trabalho, eu vou colocar aqui em qualquer lugar que vocês quiserem aqui, tá? É legal seguir aí, tá? E vocês vão nomear como vehicle. Lembrando, eu não sei muito, se você que sabe um pouquinho aí, tá assistindo o vídeo e fala, ah, não é assim e tal, eu não sei quase nada, beleza? Então aqui ó, vocês colocam truque, truque, aqui vocês vão lá na pasta base, aqui, 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 aí eu ensinando a besteira já. Ó, vocês vão na pasta base, abrem ela, vai ter a base e a def, vocês abrem a base, a BR e o truque. Aqui são os caminhões do jogo e alguns, alguns, alguns baguizeiros dele aqui, que eu não sei o que é direito, mas tamo aí. Então eu vou escolher um, uma Scania, Mercedes, vamos pegar um, uma Mercedes, vamos pegar a Scania mesmo. Aqui na Scania, dentro da pasta aqui, vocês tem que pegar o nome aqui, né? Não esqueço. Beleza, pegou a Scania aqui, vou fechar esse aqui rapidinho. Pegou aqui, vocês vão aqui na pasta WERRQ, truque, nova pasta, e Scania na área. Então, beleza? Você criou a pasta, aqui ó, você veio aqui, criou a pasta WERRQ, colocou uma Truque, dentro dela, e uma Scania, que é o nome da, da pasta aqui da outra. Beleza. Abrei essa pasta aqui, Scania. Então vocês voltam lá na pasta, da, do, ah! Vocês voltam aqui na pasta, base aqui, né? pasta base, base, veículo, truque, Scania, que você escolheu. Você vai pegar o Color, o Color tem o BJ, e, é, eita, peraí, o Color, o Color, o TBJ, e o Truque, PMD e o PMG. Beleza? Vocês estão, copia aí, copiar. Então, na pasta da Scania lá, que você criou, ó, VEC, Truque, Scania, tal, e cola aqui dentro. Beleza, o Truque tá aqui. Fecha essas pastas aqui, pode fechar. Agora, a gente vai precisar do, ETS Edit. Vocês vão abrir ele, não dá pra entender nada aqui, daí vocês vão, é, aqui é um converter, né? Converter, converter, converter de arquivo. Vocês vêm nesse PMG, rapidamente, aqui, ó. PMG, copia esse nome, dá um abrir, volta na, ou, peraí, que eu fui na minha parte de, que eu tava fazendo mod. Vou voltar aqui na área trabalho. Tá bom? Vocês acham a pasta que vocês criaram, VEC, Truque, Scania, Truque PMG. Só vai ter ele, vocês vão abrir, copiem o nome dele, se não, cliquem aqui em cima, bota uma pasta atrás, e que salva. Beleza? Só pra fechar isso aqui. É, vou na pasta VEC, Truque, e coloca aqui dentro, a Scania, ou Truque.pmg. Beleza? Agora vamos colocar dentro do jogo, né? Dentro do jogo não, dentro do Zmodeler. Vocês vão abrir o Zmodeler aí, o meu tá assim, porque eu configurei, senão ele começa com quatro telinhas aqui, é só fechar, puxar pra baixo, vamos pra cima, a minha ainda tá aqui, ó. Ó, começa assim, mais ou menos, o Zmodeler. Então, beleza, você coloca bem aqui, daí você vai lá na, a pasta que você criou, a pasta VEC, Truque, Truque, Scania, e mouse. E Truque PMG. Vamos dar um import aqui, ó. Aí, já abriu o caminhão aqui. É simples abrir o caminhão, galera. A fechar, exportar e colocar no jogo, que é mais difícil, entendeu? É o seguinte, é tipo, pra ficar melhor, vocês vão desativar tudo. Desativa. Beleza. Aí vocês ativam primeiro. Tá, tá bugadão essa sombra aqui, tá tudo zoado, né? Então, vocês vêm aqui, vão excluindo só esse, vão excluindo não, vão desmarcando só esse, que não tem o nome, porque o Lester, tudo, esses, esses dumizinhos verdes. Então, vamos lá, desmarcou, não aconteceu nada, nada. Tirou um negócio que não era pra tirar. Não, não. E esse aqui, ó. Tirou o bagulhão bugado, que tava ali, ó. E se vocês quiserem, tiver dúvida em qual que é, vocês vêm em propriedades, ah não, não vai tá. Tem que fazer outro negócio pra aparecer aqui, ou, ou, coisa de sombra. Tem que fazer outra coisa. Mas é, só o que buga aqui mesmo, Dá pra ver que tá bugadão na roda. E aqui. Se vocês quiserem fazer com a Scania, é fácil. Aí eu escanei a segunda no, no chassi base. É, deixa eu ativar aqui também. Ó, a segunda aqui também. Vai tirar um, uma massa da frente, um negócio aqui, ó. Ó, tirou. Vou ativar aqui. Ativa esse aqui, ó. Esse daqui é o primeiro. O cabine é o primeiro, ó. Tira um negócio dele. É, o cabine B também é o primeiro. O cabine C também é o primeiro. Já peguei a prática nesse negócio. O chassi, como é que eu vejo o chassi? O chassi, a sombra dele é uma coisa bem, bem, pois assim, bem ruim pra acertar, né. Então você ativa o primeiro. Não é, é detalhe. É detalhe. Esse aqui, é detalhe, porque tem esse negócio aqui certinho. Tá, tudo detalhe. Detalhe também. E aqui, ó, a sombra. Uma bugadona. É aqui. Se vocês quiserem, também, que eu esqueci de falar, ir marcando assim, como sombra, e, tipo assim, deixar marcado sombra, isso aqui é sombra da coisa, que do chassi. Se você quiser ir marcando como sombra, depois, se você quiser ativar tudo aqui, depois se você quiser voltando a desmarcar, é mais fácil pra vocês, beleza? E aí você vê ele desmarcando sombra. O chassi aqui, acho que é o último também. É, Não, esse aqui é o fake, é o de baixo. Esse aqui, tá certo. É, olha lá, ficou uma sombra aqui ainda, né. Olha lá, a primeira, olha lá, já tira a sombra aqui, Beleza? Tira a sombra, ó, tira o maior pesão do mod, mod não, né, do coisa. Aqui do chassi, tem uma sombra também, mas, esse aqui é o último, eu acho. Essa aqui, essa aqui, essas duas aqui, pode apagar, porque ele tem a fake embaixo dele aqui, a sombra fake, pode tirar também. A gente vai aqui, esse aqui é a, olha lá, só clicar aqui, atira aqui, pode ativar o resto, entendeu? Tem a sombra fake? Tem. Tá, desativa a última, beleza. Esse aqui, as cabines não tem sombra, não tem sombra, então pode deixar. Beleza, eu vou ativar aqui as caixinhas, as caixinhas de novo, ativo as caixinhas, a scanner tá aí completa. Agora, tipo, eu quero mexer só em chassi, eu vou deixar a scanner só com o chassi modificado. Eu marco aqui as três aqui, e aqui tem o chassi base, opa, peraí, aqui tem o chassi base, aí ó, esse aqui é o base, se você quiser marcar só um aqui ó, você pega o 4x2, que é só o toquinho né, se você quiser o 6x4, você coloca esse aqui que adiciona um eixo, olha lá, se esse aqui tira o eixo e o tanque, ele fica meio feio né, esse aqui adiciona as molas. Do base, é esses dois aqui, com esses dois, o 6x4, o 6x2, e esse aqui é sozinho, tá aí, sozinho. Beleza, mas o que eu quero fazer no jogo? O que eu quero fazer? Eu quero modificar, tá, você quer fazer, você quer colocar uns bagulhos, vamos colocar a textura primeiro então né, vocês vão aqui, vim aqui nessa bolinha vermelha, muito louca aqui ó, tá vendo aqui, parece um, sei lá que porra, é um pirulito vermelhão, vocês vêm aqui, pirulito vermelhão, colocam color, aqui, vai tá, vai tá aqui em, em alfa parâmetros aqui, vocês desmarcam pra colocar a textura né, senão ela fica, meio brancona, transparente, meio zoado, entendeu? Vocês vão lá na pasta que vocês criaram, para trabalho, verre aqui, truque, scania e color, tá aqui já, ok, vocês coloquem o pack, e ok, já tá tudo certo aqui, isso aí mesmo, tá vendo? Bom, tem que colocar um vidro aqui, pra ficar melhor, se você quiser colocar um vidro aqui, é o melhor que vocês fazem, beleza? Então, vocês vêm aqui, de novo, pra colocar a nova textura, vocês cliquem aqui nessa, com essa estalinha aqui, colocam, glass, que é o vidro né, coloca vidro se quiser, vidro, colocou vidro, desmarca a nab, e coloca, vidro, esse aqui, vocês vão ter que achar na internet, eu vou ver outro tutorial, como, que faz o DDS, porque, esse aqui eu já tenho, deixa eu ver aqui, onde que tá, tá aí, mods, opa, não aqui, é, ô drago, cadê? Aqui, aí eu vou vir em cores, e tem esse glass aqui, e eu vou deixar em transparente, e colocar, beleza? e lembrando, tem que salvar aqui, pra, pra, salvar lá dentro da pasta, vem aqui, e dá um salve no glass, ok, tá, não mudou ainda não? Mudou? Não né? Beleza, vocês vão no chassi base, olha os que apaga né, esse aqui, vocês colocam um glass aqui, eu tô fazendo como se fosse, pra quem já sabia né, espertão, é, você vem aqui no chassi base, vocês abrem ele aqui, e vem desmarcando ó, esse aqui é vidro, vocês apertam o botão direito, vem propriedades, propriedades, aqui material, vocês coloquem, ó, o de vocês vai tá fechado assim né, vocês vem em polígons, material, vocês colocam o vidro, aplicar, olha lá, ficou escurão ó, ficou escurão, mas só que no jogo ele fica transparente, isso aqui é a sombra, então é cabine base, é aqui mesmo que a gente vai precisar, olha lá ó, saiu o vidro, vocês vem aqui, marca ela, não deixa desmarcado, mesmo jeito ó, vai aqui já vai ficar aberto, vem material, vidro, aplicar, ok, já ficou escurão, beleza? é, eu vou colocar alguma coisa aqui ó, uma porta aqui só pra, só pra falar que é o meu caminhão, entendeu? vou fechar aqui, vou clicar aqui, só pra, só pra mostrar que é o caminhão de verdade, entendeu? fica aqui, e a dimensão, a dimensão vai ser só isso aqui só, pra criar essa porca aqui, é bem fácil, só um negócio, um bugadão mesmo, vocês vêm aqui, escolhem o que vocês querem, uma caixa, um cilindro, o que vocês quiserem aqui, e tá, daí vai ficar assim, tipo, vou selecionar aqui a box, aí tá, a caixa, vocês clicam nela, e jogam aqui no jogo, vai ficar essa quadradinha, ó, aí vocês fazem isso aqui, dão um ok, cria uma caixa, entendeu? uma caixa tudo bugada, com a pintura do caminhão, a scan aqui ó, isso aqui é a cola da scan, entendeu? beleza, eu criei esse tubo aqui, eu quero colocar ele, é, colorido mesmo, se dane esse negócio aqui, é tudo ferrado assim mesmo, vou mover ele aqui pra cima do caminhão, esse display que tem esse negócio aqui, que é create, você pode copiar essa bola aqui, e fazer outra, entendeu? é, o resto eu já não sei aqui, então vocês vem em modif, é, move, e vem aqui, coloca em cima do caminhão, esse bagulho, tudo bugado aqui mesmo, ó lá, só pra mostrar qual é o caminhão de verdade, tá? se quiser diminuir, vocês vem em alto, coloca aqui ó, vai ficar tudo laranjinho, vem em scale, e diminui, pode ficar até, pode parecer até um, um, um caninho de alguma coisa, deixa eu achar aqui, volta, volta do tamanho, volta, ok, colocar esse aqui de cima do caminhão, só pra mostrar mesmo aí que, é o caminhão que a gente fez, não esquece de colocar isso aqui dentro da cabine base, ó, aqui é onde que fica a cabine, quer ver, eita, peraí, aqui onde fica a cabine, se você quiser colocar na cabine, no chassis, tanto faz aí, mas tem que colocar dentro de um desse, ver ó, colocar dentro do chassis, da cabine base, ó, debaixo, ele só me aparece junto, entendeu? daí vai aparecer isso aqui em todas as cabines, mas beleza então, tá aqui, já colori ela inteira, é, vamos exportar, vocês vem aqui, vamos pegar aqui, pra exportar, vamos lá no onde que se, tá fazendo o bagulho lá, aqui, na pasta dele lá, veículo, truque, scania, vamos pegar esse nome, é, pode exportar junto, coloca um ponto PMG aqui na frente, PMG, exporta aqui junto, substituir, sim, aí vocês salvam isso aqui, caso vocês queiram mexer, é, melhor aí, né, tal, tipo, scania, alguma coisa assim, salvou, já era, vou fechar, é, deixa eu ver aqui, tá, 14 minutos, tá, está sussa ainda, daí vocês vem aqui na scania, vem aqui rapidinho, vem aqui rapidinho, abre o TSS edit de novo, não, pera aí, aqui ainda tem uns match dele, vou colocar aqui, pra vocês verem, detalhes, aqui ó, tem os arquivos match, esses bank aqui, pode excluir, tá, back, é só backup deles, daí tem esses dois match, o color e o vidro, o color e o vidro, né, eu não sei se eu vou estar deixando aí na descrição, esse color, esse vidro aqui, eu não sei, eu vou ver aqui, mas é um, é um match, procure aí na, na internet que deve ter, se eu não deixar, né, daí vocês vêm aqui, deixa eu ver aqui, match, não, tem outro aqui, é, aqui, aqui, match, não, aqui é glass, pô, glass e color, beleza, aí tá aqui, o vidro, né, eita, o vidro, eu vou vir aqui, vou pegar o match do glass, copiar, colocar aqui, colar, daí eu vou colocar o nome no arquivo, vidro, eita, errei, vidro, beleza, salvar, fecha isso aqui, daí ficou o color, né, match color, aqui, copia também, pode fechar, copia, colou, aqui, beleza, salvou, então, é, agora vocês abrem o ETSGit, o meu já tá aberto aqui, agora a gente tem que converter pra Eurotruck, então você vem nesse PMG, é, parênteses, GTS e TT, você vem aqui, clica aqui, já tá na scan aqui, beleza, copiou aqui o nome, abrir, volta uma pasta atrás, truque PMG, coloca um lá dentro da, vamos lá, e coloca um dentro, beleza, foi, agora vocês tem que trocar, é, tem que colocar o, é, o Tobj, né, vocês vão lá dentro da pasta de novo, tem esse Tobj aqui, vocês abrem, volta aqui, e abre, simples assim, pode fechar isso aqui, e vamos adicionar pro InRAR, vamos ver aqui, é, no InRAR, você vai ter que ter o InRAR também aí, vou deixar, tá deixando o link aí na descrição, aqui no InRAR, é o seguinte, você vem aqui, clica em zip, apaga tudo, coloca tipo, teste, scanne, urso, .pss, 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 eu vou colocar esse negócio aqui, mas acho que não precisa, não sei, mas vai assim mesmo, aqui no modo de compressão, vocês vão colocar armazenar, beleza, pode colocar, já criou aqui, só que ela tá com, eu mudei o negócio aqui, atualizou o PC, e ela não vai abrir com, aqui, agora abriu, beleza, scanne, a gente vai lá no, lá no, na pasta do jogo, cadê o jogo, aqui, aqui, e aqui, isso aqui é de outras coisas que eu tava mexendo aqui, né, fica uma nova pasta aqui, teste, scanne, beleza, ficou só ela aqui, esses aqui não vão pegar, ficou só ela aqui, nesse arquivo SCS, eu vou lá no jogo, e a gente já volta aí, então galera, aqui dentro do jogo aqui, é, você vem na scanne aqui, como eu peguei a scanne, você vem na scanne, se você pegou o DAF, você vai no DAF, e comprar online, vamos ver aqui se buga ou não, ah lá, já tem um negócio em cima, aqui também, aqui deu uma bugada, uma série, tá bugada na cor, mas tá susto isso aí, e assim como que exporta, é, tá como exportado já, olha lá, tem um bagulhão bem em cima, dependente da cabine dela, deu uma certa bugada na sombra, eu acho, olha lá, o que eu falei da sombra, tem que tirar a sombra, deixa eu colocar o nariz aqui, tem que tirar a sombra, se não dá uma bugada, ela fica tudo esquisitona, a sombra não foi tirada, então, eu tive que, ficar com a sombra, mas isso aí é fácil, eu corrigi, é só lá, e apagar a sombra, desmarcar, desmarcar a sombra, não deixar ela marcada, que ela já não aparece, acho que assim, fica normal, tudo normal do jogo, é, a pintura, acho que fica normal, sei lá, é, mas, isso aí eu vou aprendendo, eu também tô aprendendo, então, tudo pode acontecer aí, olha lá, já tem um bagulhão lá em cima, lá, é isso aí então galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, deixe seu like aí, que a gente volta mais com tutoriais aí, que a gente, eu também tô aprendendo, mas é isso aí então, até a próxima,